Está quase acabando. Agora vamos falar sobre o que é esse bendito entesófito. Até agora, osteófito e sindesmófito, a gente falou de calcificações que estão ali pertinho da articulação. Aqui é diferente. O entesófito não tem relação exatamente com a articulação. Ele tem relação com a êntese. E o que de acho é êntese? A êntese é o local em que o ligamento se liga ao osso. Então, aonde o ligamento ou o tendão está colado com o osso, a gente chama aquele local no osso de êntese. E é ali que vai crescer o entesófito. Por que, João? Por causa do estresse repetitivo, do trauma repetitivo ali. Então, o paciente tem o estresse repetitivo e acaba causando entesófito naquele local, por causa dos mini traumas. Ou por outras causas de artrite, por outras causas de inflamação sistêmica. E quais são essas outras causas? Calma. Você já sabe o farpo. Eu quero que você pegue três causas do farpo. Três causas de sindesmófito. Aquelas que eu falei que são as mais importantes. A A, a R e a P. Então, a anquilosante ou anquilose, espondilite anquilosante, a R reativa e a P de psoriática. Essas três também dão entesófitos. E eu já lhe falei que o entesófito também ocorre por traumas repetitivos. Então, outra causa, na verdade, a principal disparado, trauma repetitivo, estresse repetitivo. Então, vamos lá. Causas de entesófitos. Trauma repetitivo. Artrite idiopática juvenil, que era a outra que eu ainda não tinha dito a vocês. É uma causa de inflamação sistêmica, artrite sistêmica. A anquilosante, espondilite anquilosante, a artrite reativa e a artrite psoriática. Então, dá uma olhadinha aqui, que as calcificações, bem no local em que o tendão, aqui o tendão do tríceps, está se ligando na una, ou seja, na êntese. Aqui o tendão plantar e aqui o tendão calcânio, onde está se ligando aqui no calcânio. Ou o tendão de Aquiles, um nome mais antigo. Está tendo proliferação óssea nesse local, na êntese. Isso aqui é entesófito. Está tendo proliferação óssea aqui na êntese. Isso aqui é entesófito. E o que causa? Trauma repetitivo. Esse aqui é o famoso esporão calcânio, tá bom? Trauma repetitivo, artrite idiopática juvenil, anquilosante, artrite reativa e artrite psoriática. Beleza? Então, revisando, entesófito, eles são calcificações das ênteses, que é o local em que o tendão ou ligamento se junta no osso. Eles ocorrem ou crescem no sentido da tração, ou seja, no sentido do ligamento, no sentido do tendão. Eles acontecem por trauma repetitivo, artrite idiopática juvenil, espondilite anquilosante, artrite reativa e artrite psoriática.